Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Tardens, sou advogada e hoje eu tenho um convidado especial que vai tirar as suas dúvidas sobre a união estável para fins de pensão por morte. Como eu sou concursada federal, eu sou proibida por lei de advogar contra o INSS. Como não atuo nessa área, eu não tenho os conhecimentos necessários para dar respostas com convicção, que é o que eu gosto de fazer aqui. Eu sei que vocês são carentes de informação sobre direito previdenciário, então eu trouxe o doutor Guilherme Collin, que ele vai aqui falar, explicar como é que funciona a união estável para fins de pensão por morte, seja no INSS e também nos regimes próprios de servidores públicos. Doutor Guilherme, muito obrigado por ter aceito o meu convite. A palavra é sua. Doutora Priscila, muito obrigado pelo convite. Me esforçaria para atender a expectativa aqui, agradeço muito a generosidade pelas palavras, espero um dia fazer jus a todas elas. Meu nome é Guilherme Collin, atuo na área previdenciária, principalmente na área previdenciária e estou à disposição, doutora. Uma dúvida que as pessoas sempre colocam aqui no meu canal é, eu falo que não há necessidade de um tempo mínimo para reconhecimento de união estável. Mas quando eu falo isso, eu estou falando do direito civil, do direito de família. Como é que funciona essa questão dos prazos da união estável e também do casamento para fins de pensão? Para fins de pensão por morte, não é necessário um tempo mínimo de união estável. Não tem uma previsão X tempo, dois anos, três anos, cinco anos. Qualquer previsão nesse sentido seria inconstitucional. A lei da união estável lá dos anos 90 tinha uma previsão. Primeira lei, não me lembro o número, dizia que tinha que ser cinco anos, depois dizia que era dois anos. Tendo em vista a coerência legal que se espera, ficou subjetivo isso. Inclusive, tem uma recente decisão do STF, tem uns dois, três anos, nem é tão recente. Que diz que na união estável, o reconhecimento da união estável, inclusive para fins previdenciários, não depende da coabitação. É possível que haja uma união estável em que ambos os membros daquela união não vivam sob o mesmo teto. É claro que isso não é o mais comum, é excepcional, mas não é um requisito. Uma vez reconhecida a união estável, o cônjuge, o sobrevivente, a companheira ou companheiro, terá direito à pensão por morte, dentro das regras gerais, como se fosse um casamento. E esse procedimento, esse procedimento de reconhecimento da união estável, diferente do casamento, exige prova testemunhal e alguma prova documental. Só a prova testemunhal não basta. E só a prova documental, ah, eu tenho aqui uma conta de luz e uma conta de telefone mostrando que os dois moravam sob o mesmo teto, por exemplo. Isso não é reconhecido. Tem a fase administrativa, que ela é obrigatória, em que o INSS ouvirá as testemunhas. O procedimento administrativo do INSS é muito engessado. A senhora me fez uma pergunta e estou avançando, né, doutora? A senhora me corta aí. Pode me cortar. Na fase administrativa é exigido três testemunhas que não sejam parentes e tem as pegadinhas do INSS. Tecnicamente, o cunhado é parente. Então, tem certeza, testemunhas que não sejam parentes e cunhado, por exemplo, não serve. E um início de prova documental. Quando negado pelo INSS, o assunto acaba no judiciário. Mas não há necessidade de tempo mínimo de união para fins de pensão por morte. Agora, vamos supor que eu entre com uma ação na vara de família, para ver ali reconhecida a união estável para fins sucessórios. E aí, a justiça de família reconhece a minha união estável. Mas, ao mesmo tempo, eu faço essa solicitação no INSS. E o INSS não reconhece a minha união estável. Como é que eu faço se eu tenho uma decisão dizendo que eu tenho e uma decisão dizendo que eu não tenho? Isso é comum, por exemplo, envolvendo o INSS, nas ações trabalhistas. O assunto aqui é pensão por morte e união estável. Vou usar como exemplo o que acontece na justiça do trabalho. Eu trabalho em uma empresa sem carteira assinada, mas com todos os requisitos de uma relação trabalhista. Entro com uma ação trabalhista e a justiça do trabalho reconhece o vínculo. Isso não vincula o INSS. Por que não vincula? Porque o INSS não fez parte daquele processo. A mesma coisa acontece na questão da união estável. É possível, sim, a justiça de família, da vara de família, reconhecer uma união estável para fins sucessórios, o INSS negar e o juiz da vara previdenciária não reconhecer. É possível, mas é muito pouco provável. É muito pouco comum. O juiz da vara previdenciária não reconhecer, não acolher aquilo que transitou e julgar na vara de família. Mas não vincula, então é muito bom ter esse cuidado. Muitas vezes as pessoas entram primeiro com a ação na vara previdenciária e depois com a ação na vara de família. E o problema é o mesmo. A pessoa ganha uma ação judicial na vara previdenciária, onde a oposição é do INSS, o contraponto é do INSS e é um contraponto muito limitado. E aí a pessoa é encorajada por isso, entra com uma ação na vara de família, pedindo os efeitos sucessórios e aí passa a ter uma oposição que não encontrou antes. E o juiz da vara de família também não é obrigado a reconhecer e aquela decisão da vara de família que não vincula o juiz da vara previdenciária pode ser usada, por exemplo, para reabrir a discussão pelo INSS, caso alguém denuncie. São situações que acontecem e é bom ficar atento. Muito interessante isso. A gente tem duas instâncias, né? Não seria no termo técnico de instâncias, mas... Duas justiças, né? Justiças, né? Para decidir a mesma coisa e uma pode entender de um jeito e a outra pode entender do outro. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A justiça é sempre uma caixinha de surpresa. Tem outra dúvida que as pessoas me perguntam muito aqui no canal. A pessoa tem uma união estável, faz um documento, seja público ou privado, né? Um contrato de união estável ali. Os anos foram se passando, aquela união estável continuou existindo e depois de dez anos da elaboração daquele documento, a pessoa morre. Parece que o INSS não aceita esse tipo de documento. Como é que funciona? Como é que a gente tem que fazer nesse caso? Esse documento é tratado como um início de prova documental. As pessoas vão lá, fazem um contrato de união estável por instrumento público, muitas vezes, e criam uma expectativa de que aquilo ali resolveu o assunto. Não resolveu. O INSS e o juiz da vaga previdenciária tratam aquilo como um início de prova documental que não é absoluto. Uma certidão de casamento tem efeito constitutivo. Um contrato de união estável gera uma relação pessoal entre ambos. Não tem efeito constitutivo. A união estável se constitui pelos fatos. Então, agora, eu começo a namorar aqui a doutora Priscila. Nós começamos a morar na mesma casa, nós começamos a viver como se casados fôssemos. Isso é uma união estável sem contrato. E aí eu morro. A doutora Priscila precisará provar essa união estável e usará todos os meios de prova para instruir. Meios de prova, leia-se. Multa de trânsito. Ela pega o meu carro, é multada e passa as multas por nome dela. Ocorrência policial. Vou imaginar que a doutora Priscila se irrita comigo para eu deixar a toalha em cima da cama e me acerta na cabeça com uma panela de pressão. Eu vou na polícia e reclamo, que eu apanhei da doutora Priscila. E explico a situação. Depois a gente faz as pazes lá. Depois eu me recupero da panelada. A gente volta. Segue a vida, né? Tem uma ocorrência policial de violência doméstica. Eu comprei alguma coisa e ela foi fiadora. Qualquer um pode ser fiador, sim. Mas eu tenho que ter uma relação com o fiador. Aí temos os aplicativos de entrega de comida. Um monte de comida que vem na nossa casa pelo meu login, pelo meu nome, pelo dela. E assim a gente vai. E não temos contrato. Eu morro, ela junta tudo isso, pega três testemunhas que não são aparentes e comprova a nossa união estável. Esse é um cenário. Agora, um outro cenário. Nós não temos uma união estável. Nós somos apenas amigos, a doutora Priscila e eu. E aí eu penso o seguinte. Bah, doutora Priscila, não tenho para quem deixar minha pensão por morte aqui, nem tu. Vamos fazer um contratinho aqui. A gente segue a nossa vida normal aqui. A gente segue a nossa vida de solteiro. Nossa vida bacana. E a gente tem esse contrato aqui. Ou melhor, a gente até tem uma união estável. A gente faz o contrato, depois a gente se separa. E aí eu chego e digo, olha, nós nos separamos, mas na boa, tu não tem outro marido aí, não tem ninguém para receber uma pensão por morte. Digamos que ela tem filho, mas digamos que ela não tivesse. Eu da mesma coisa, né? Vamos deixar esse contrato lá e a gente segue a vida. Como amigão, bacana. Beleza. Aí o tempo passa e eu morro de novo. Eu estou sempre morrendo, né? Aí a doutora Priscila chega lá no INSS, bate na porta do INSS e diz assim, olha, o Guilherme aqui morreu e eu tinha um união estável com ele e está aqui o contrato de seis anos atrás. Seria correto aquele documento de seis anos atrás como sendo suficiente para passar a pagar uma pensão por morte? Lembrando que eu posso fazer um contrato de união estável todos os dias, posso fazer um de manhã, outro de tarde, outro de noite. Uma união estável se constitui por um conjunto de fatos. O contrato é apenas e nada além de um meio de prova. É uma prova robusta? É. É uma prova forte? É. Mas não resolve. É bom, então, quando você, ao longo dessa união estável, puder ir produzindo prova dessa união, a panelada na cabeça não é a que eu recomendo. Mas outras provas, eu recomendo que eu faça. Entendi. Você até tem vontade de ter uma união estável comigo para me dar a panelada na cabeça, né? Ah, não. Eu sou boazinha. Eu sou boazinha. Fica tranquilo. Bom, ainda não comecei a soltar paneladas por aí, né? Ah, bom. Mas vamos lá. Nesse caso aí, eu estaria cometendo algum tipo de fraude se eu solicitasse a pensão por morte de alguém que eu não tenho união estável de verdade, só com o papel que a gente fez? Sempre que nós afirmarmos algo que a gente sabe não ser verdadeiro, nós estamos cometendo uma fraude. O INSS, caso constate esta fraude, ele poderá pedir a devolução de todos os valores que foram pagos. Uma situação que aconteceu de um colega. Um homem heterossexual de alta renda morava sozinho e tinha um amigo heterossexual de renda baixa que estava numa situação muito ruim financeira. O amigo rico, amigo de boa renda, convidou, ah, fulano, vem morar aqui na minha casa. Tenho um quarto sobrando, vem morar aqui. A gente segue a vida, inclusive, os dois heterossexuais. Tinha uma vida heterossexual muito ativa. Aí o rico morreu. O amigo pobre pegou reunião de condomínio, documentação daqui, conta de telefone e tudo mais e entrou com uma ação contra o INSS pedindo o reconhecimento da união homoafetiva. E ganhou. O amigo pobre heterossexual ganhou, fraudulentamente, uma ação de reconhecimento da união estável homoafetiva para dar o golpe na Previdência. E qual foi o erro dele? O erro moral começou lá no início, né? O erro estratégico, ele cresceu o olho e olho grande serve apenas para criar remela. Olho grande não leva a lugar nenhum. E aí, depois de dar o golpe no INSS, ele tentou se avançar na herança. E o amigo rico, o de alta renda hétero, o sexual que tinha bens, tinha pai e mãe vivos. E aí, ele encontrou uma oposição que não havia encontrado antes. Foi demonstrado que eles não tinham uma relação com uma união estável. Os pais do falecido, magoados e irritados, fizeram uma denúncia. E o cara foi processado e está sendo demandado para devolver o valor que ele recebeu de maneira fraudulenta. O atalho é perigoso, pessoal. O atalho, às vezes, parece fácil. Pode ser tentador, mas pode custar caro. Vem muita gente aqui nos comentários pedir dicas para se dar bem. Eu não recomendo ninguém a fazer coisa ilícita. E aí, depois, vamos! E aí